O Caco no Chelsea, né? E ele voltou, né? É porque eu não tinha... Me ligado demais, ele já foi do Chelsea, não é isso? Sim, em 2011 ele jogou no Chelsea até alguma época aí. Mas, tipo, o anúncio dele foi 10 anos depois do primeiro anúncio, tá ligado? Foi maneiro. Maneiro, é... Grande contratação, é cento e tantos milhões de euros, né? Uma parada... O Caco virou o jogador que mais movimentou dinheiro na história do futebol. Passou, né? Caramba, hein? Que loucura. Grande reforço pro Chelsea aí. E tá precisando, né? É, tá precisando de alguém lá na frente. Porque Werner é brincadeira, né? Agora tem o Lukaku, o Chelsea vai... Mas vai pro Mundial aí, ó. Brasileiro quer ganhar Libertadores aí, olha a merda. Porque, né? Com o Lukaku é diferente ser o Lukaku, né? O Lukaku é diferente ser o Lukaku. A última vez com o Fernando Torres, né? Pois é, né? É que o Chelsea... Porque esse ano os brasileiros estão animados porque é o Chelsea na final do Mundial, né? Eu também, a chance de ganhar. A chance de ganhar tá aí, só não vê quem não quer, né? Mas tá aí, Lukaku apresentado no Chelsea.